Bem gente, hoje eu vou aqui limpar nossa amendoinha porque daqui mais uns dias a gente não pode mais botar esse chá daqui ó tá bonito graças a Deus foi o canto aqui, eu vou chequei o canto aqui que eu aprendi o amendoim falhou um bocado gente, não nasceu e eu aprendi feijão de corda hoje graças a Deus nós estamos aprendendo feijão de corda já vi hoje aqui eu aprendi um bocado de feijão de corda e tá bom demais assim, daqui mais uns uns 40 dias estamos tirando o amendoim e depois a gente vem com outra lavoura aí eu vou dar uma limpadinha aqui enquanto a gente vem com outra lavoura aqui gente já tá tudo certinho, tá tudo limpinho aí fica melhor a gente aprendar né porque o mato está sendo muito e fica ruim gente quem gostar do nosso trabalho, do nosso vídeo aí deixa o like, se inscreva, ativa o sininho e compartilha tá certo? vamos formar essa família forte aí que se arrespeitem e tenha consideração por todo mundo tá certo? vamos lá, eu vou começar aqui gente trabalhar aqui na trabalhada boa aqui ó vem para mim um pouquinho mostrar aqui um pouquinho vem para mim um pouquinho mostrar aqui aí eu vou fazer assim aqui ó que já está um pouco molhado vem aqui ó eu não posso mais botar a enxada no pé dele aqui gente porque quando chegar ali sim eu mostro um pouquinho para você porque eu não posso isso aqui está um pouco pequeno ainda né é que quando chegar ali sim eu mostro um pouquinho para vocês como é que vai ficar porque eu não posso botar a enxada mais no pé dele aqui né só posso só tirar o mato com as mãos e jogar uma terra no pé dele vai ficar bom demais gente ó vou explicar para vocês aqui porque agora não é tempo de eu mais botar a enxada no pé dele aqui do nosso amendoim né pode limpar pode jogar terra mas não no meio da carreira pode limpar tirar o mato e aqui só com a mão gente tem que matar aqui só com a mão do meio aqui vem para cá eu vou levantar aqui só para você ter uma ideia porque eu não posso passar a enxada aqui mais por baixo aqui ó está vendo aqui ó isso tudo aqui gente é amendoimzinho está vendo aqui ó está vendo aqui ó aí se eu passar a enxada aqui por baixo vai cortar tudo aí aqui eu faço assim ó de novo para voltar com ele aqui ó vendo aqui ó olha se chegar a terra de novo aqui vai vai ficar show de bola aí é por isso que agora aqui eu só vou só limpar o mato do meio com a enxada e jogar a terra no pé do nosso amendoim aqui e vai ficar bom demais não vou mais botar a dupla porque já está grande já aqui né agora é só esperar amadurecer daqui mais uns quarenta dias quarenta dias, cinquenta dias já dá para a gente tirar ele daqui já é por isso que eu estou limpando porque daqui mais uns quarenta dias ou cinquenta dias a gente vem tirar ele e a terra está limpa e a gente já dá para a gente apertar outra lavoura e vai ficar bom demais assim sempre eu faço assim fica show de bola aí melhor porque se a gente for deixar o mato aquecer aqui ó não vai limpar agora né deixar aquecer quando a gente for arrancar ele está um mato ó a altura do mato aí a gente vai ter que limpar tudo de novo e assim não não foi desse jeito aqui não é menos tempo para a gente limpar e fica melhor né para a gente quando vem apertar está limpinho show de bola aqui ó essa amendoim aqui está show de bola ó olha o feijão como está aqui gente ó os demais já apanhei aqui um bocado ó já tem umas barras aqui ó isso aqui é bom gente ó mostra aqui o negócio aqui ó pessoal disse que arepoá não é praga mas olha para aqui gente olha como está aqui ó na barra de feijão está roendo todinho ó está vendo aí ó olha aqui ó está roendo vou mostrar para vocês aqui está vendo ó quem está roendo aqui ó aí está assim gente aqui é quando a gente encontra uma barra de feijão roída assim e dá para notar que é eles olha aqui de novo aqui ó olha aqui isso aqui é um canivete de feijão novo mostra aqui ó está vendo aqui ó isso aqui é um canivete de feijão novo aqui ó olha aqui ó olha o buraco que ele já fez aqui está vendo aí ó isso aí dá para ajeitar do jeito olha assim mesmo né vamos trabalhando vamos vamos ajeitando daí só é assim gente só não faz alguma coisa para andar se puder ir lá tirar e botar umas casas em cima dos pés de pau mais alto que tem a gente vai lá para uma casa quando é de noite se a gente for lá de noite e pegar e cortar aquele coisa aí ele pode ir para algum canto mais longe da roça alguma coisa né só não dá para você que ir para lá e e bota de veneno né que isso aí também não pode fazer né mas isso aí é praga é gente o o o o alipo é praga ele destrói muitas coisas é a banana ele roia as bananas ele tem os também outras coisas aí que ele acaba também maracujá maracujá tem a aço dele gente ele entra dentro e fica roendo o maracujá novo eu já peguei já tirei já ele dentro daquilo que é a proteçãozinha né que nasce no lá para nascer o maracujá da aço né eu já vi e dentro daquela proteçãozinha que fica para proteger o maracujá novo quando está botando o maracujá novo como já falei não dou conselho a ninguém para chegar e destruir né mas se puder de noite pode pegar ele e cortar e botar para bem longe porque ele não sai não de noite não dentro da casa dele não fica só aquela zoada se puder ficou baixo né então vai dar para pegar ele corta a madeirinha deles ali lá e bota para o canto bem longe que ele vai para lá fica para lá para lá dentro para lá né o amendoim isso é daqui para cá tá vendo esse pedacinho aqui ó tá vendo aí ó o amendoim tem aí e para lá já é a batata porque só um pedacinho é a batata da bananinha para cá já é a batata quando eu fui apretar faltou o amendoim para apretar três carrilas aí eu aprentei de batata para não ficar um pedacinho para apretar lavourinho daqui eu vou apretar agora eu vou todo em batata vou todo em amendoim né graças a nós temos muito amendoim gente quanto essa parte do amendoim aqui ó isso aqui está faltando assim isso aqui está com com setenta dias já tem um com trinta você vê já tem um já com um mês com um mês que é trinta dias né e assim a gente vai tem outro já com vinte dias e assim a gente estamos levando a vida aqui vai ficando bom demais aqui para a gente aqui não falta não gente amendoim para a gente aqui nem batata nem macaxeira essas coisas assim para a gente aqui não falta não mas a gente tem um com um a gente tem coragem e saúde também fazeir para não faltar né eu sempre falo a gente trabalha muito trabalha muito sim mas a gente tem o que a gente comer aqui com fé em Deus tudo que a gente fizer também entregar nas mãos de Deus fica bom demais show de bola você tem que com fé você tem que com fé você tem que com fé nas mãos de Deus tudo está certo não tem outro jeito não tem outro para a gente entregar só nas mãos de Deus só esse que faz maravilha nossa vida só Deus não tem mais ninguém bem gente já saí do amendoim agora estou limpando as batatas mostra as batatas como está show de bola está bonito demais essa batata aqui agora eu vou limpar as batatas aqui também tem que colocar as batatas aqui aqui gente olha aqui ia ser que fica bom demais aqui a rama da batata a gente joga para lá essa daqui essa daqui é a batata rinha da praia essa daqui gente que eu venho para lá e essa aqui é a batata copinha essa daqui a gente mexer muito quando ela está bem bonitona né tem muito adubo ela quebra toda minha rama porque ela fica meio videnta arrumando a batata quando a gente passa ela fica um bocado mas essa aqui está boa demais graças a Deus está boa da gente trabalhar vou tirar a terrainha também porque esse cachorro gosta com uma honra tem muitas batatas aí para a gente comer também bem essa batata aqui está mais ou menos já com está mais ou menos com uns três meses já noventa dias de oitenta a noventa dias dessa batata aqui daqui mais quarenta dias também está bom tirar essa batata é quatro meses o amendoim e quatro meses as batatas aí fica bom demais porque não rende aí o amendoim que tirar a batata daqui já vem com outra largura aqui ó no canto da batata aqui a gente pode apertar a gente pode apertar aqui um feijão feijão de arranque vai ficar bom demais essa parte aqui ou uma macaxeira né fica bom demais hoje aqui e aí já terminei já aqui de limpar tudo isso aqui vamos pra cá mostra aqui para cima a batata aqui ó trece aí de batata aqui ó terminei de limpar aqui um3000 de batata e o nosso amendoim aqui com feijão de corda vamos para aí subindo aí como está show de bola, daqui mais uns dias, daqui mais 40 dias, 45 dias a gente vai vir arrancar o amendoim, também já pode arrancar já a batata porque a gente já vem arrancando tudo já, falta a plantação né, aqui vai ficar bom demais aqui pra gente aqui, mostra pra ali essas bananas como está show de bola ali também que eu botei pra cá, já está a banana, só o covão ficou show de bola, está ficando show de bola aqui aí depois já botei dois adubos nela aqui, já botei dois adubos, que é a compostagem compostagem com a cinza, misturei a cinza com a compostagem e coloquei aqui na sabana, está show de bola, aqui venta muito, depois o casse folha dela está tudo, mostra pra lá está toda rateada, está vendo toda a coisada pra lá, está vendo aí, o casse aqui venta muito mas é pra tacar as folhas tudo inteirinho, show de bola aí, bem isso aqui é mais um vídeo pra vocês mostrando pra vocês aqui no meu dia a dia aqui na roça e assim é, limpando e apertando gente, quem gostar do nosso trabalho, deixa o like, se inscreva, ativa o sino e compartilha, tá certo? vamos formar essa família forte aí bem, mais uma vez agradecer a todos vocês que estão se inscrevendo no meu canal muito obrigado de coração que Deus abençoe todos vocês fica a todos com Deus, até o próximo vídeo tchau, fica com Deus